e aí pessoal beleza com mais um vídeo nesse vídeo pessoal eu vou fazer aqui o tutorial de como instalar a recuperação twrp recuva mais o root xiaomi redmi 94 snapdragon essa pessoal é a versão middle do xiaomi redmi 94 snapdragon ok então vamos lá vocês vão aí né extrair esse arquivo aqui que eu vou estar deixando a edição do vídeo que é usar que vem né da recuperação então vocês clica aí em cima extrair aqui vamos aguardar a extração dos arquivos pronto pessoal já foi extraída que está a pasta dos arquivos pra isso é então pessoal vamos dar duplo clique nessa pasta né para estar abrindo e aqui pessoal está os arquivos né que vamos usar é primeiro né pessoal vocês vão instalar aí é os driver né que seria né esse adb setup então pessoal vocês vão instalar com o administrador né clica em cima de adb setup administrador né pronto pessoal aqui né pessoal vocês vão colocar a letra y que é sim né seria o sim então vocês coloca a letra y e pressione e entre aqui novamente você coloca a letra y e pressione e entre aqui novamente né pessoal vocês coloca a letra y e pressione e entre dá para chegar pra não sair aqui ó só você pode destacar a gente quanto saiu de aplicativo precisa de o slash eんな avançar aqui vocês cliquem na opção saстachar e concluir o spurt para todos os drives já foram instalados com sucesso né bom bom bato aqui vocês vão para esse smartphone s Se inscreva no canal. Então pessoal, agora vocês vão entrar aqui na configuração do smartphone. Estou aqui com a ROM 1009, oficial, a última versão atualizada. Agora pessoal, vocês vão entrar aí sobre o telefone. Vocês vão ativar a opção desenvolvedor. Clica várias vezes para ativar o modo desenvolvedor. Pronto, o modo desenvolvedor já foi ativado. Vamos voltar. Vocês vão entrar aqui em configurações adicionais. Agora vocês vão procurar aqui a opção do desenvolvedor. E aqui pessoal, vocês vão ativar a depuração USB. Então vamos lá. Vocês vão procurar aí a depuração USB. Ativa, né? Então vocês ativam aí se a depuração do seu estiver desativada, ok? Vocês vão aí, né pessoal, desligar o smartphone, né? Então vocês cliquem na opção, né? Para desligar o seu smartphone, ok? Aguarda aí, né? O smartphone desligar por completo. Pronto pessoal, o smartphone já desligou, né? Então pessoal, vamos entrar aí, né? No modo é Fast Boot, né? Vocês já podem preparar tudo aí, né? Já podem estar conectando o cabo, né? No computador, né? Já podem deixar tudo pronto, né? Então agora pessoal, vocês vão entrar aí, né? No modo Fast Boot, né? Então vocês vão clicar aí, né? No botão menos e botão Power. Ao mesmo tempo. Menos e Power, ok? Ao mesmo tempo os dois. Para entrar aí no modo Fast Boot. Segure firme, né? Até aparecer o logo, né? O Fast Boot. Pronto pessoal, já entrou aí, né? No modo Fast Boot. Agora já pode estar, né? Conectando, né? O cabo USB ao smartphone. Pronto pessoal, o cabo conectado no smartphone. E conectado no computador. Então pessoal, agora que já está conectado em tudo, né? Já podemos, né? Voltar para o programa. Para estar continuando, ok? Agora pessoal, já podemos abrir essa pasta Flash Talk Kit. Aqui pessoal, vocês vão abrir, né? Essa opção aqui, né? É Flash Talk Kit Middle. Então vocês cliquem nessa opção, né? Flash Talk Kit Middle, ok? Aqui pessoal, vocês vão clicar, aí ele entra, né? E aqui vocês vão digitar o número 1 e cliquem em entra. Aqui vocês cliquem em entra. Aí você está fazendo a instalação, né? Vamos aguardar. Aqui vocês cliquem em entra novamente, né? Para estar prosseguindo. Aqui pessoal, vocês cliquem em entra, ok? E pronto pessoal, o smartphone vai estar reiniciando para o modo TWRP Recover. Então pessoal, é só vocês estarem aguardando um pouquinho, né? Porque ele já vai reiniciar para o modo TWRP Recover. Assim você já pode fazer, né? A instalação do RUT, né? Ok? A instalação do RUT, né? Entrou aqui, né? Na recuperação TWRP Recover. Vamos aqui selecionar o idioma, né? Select Linguagem. E aqui pessoal, vamos escolher, né? A linguagem de preferência, né? Aqui vai ser o Português Brasil. Então, após vocês escolher, vocês cliquem aqui em OK. E aqui, né? Vocês vão aqui deslizar para a direita e soltam. Pronto. O TWRP, né? A recuperação está em Português. Agora, né pessoal? Nós podemos fazer a instalação do RUT, o SuperSul. Então, né? Eu vou aqui desconectar aqui, né? Do computador, né? Já pode fazer isso, né? Lembrando aí, vocês deixarem o SuperSul, né? O arquivo do RUT aí na sua memória. Então, no cartão de memória. Ou então, no pendrive OTG. Ok, pessoal? Então, vamos lá, né? Vocês, pessoal, vão aí na opção, né? Instalar, né? Para estar procurando onde o seu arquivo, né? Onde você deixou, né? Disponha a sua memória, seu cartão de memória. Ou então, no pendrive, né? Aí vocês vão escolher aí, né? Onde que está o arquivo. O meu arquivo está no cartão de memória, né? E aqui está ele, né? O arquivo do SuperSul, né? O RUT. Então, vocês vão clicar aí de cima do SuperSul, né? E vocês vão deslizar para a direita e solta. Ok? Vamos aguardar a instalação do arquivo SuperSul, né? Vamos aguardar a instalação do SuperSul, né? Pronto, pessoal. Já terminou, né? A instalação aqui do SuperSul, né? O RUT. Instalado com sucesso no smartphone. Então, pessoal. Agora já podemos, né? Reiniciar o sistema. Então, vocês cliquem nessa opção reiniciar o sistema. Caso vocês queiram, né? Que os aplicativos esses aqui do TWRP Recurve é um arquivo, né? Com o aplicativo. É só você desmarcar para não instalar junto, ok? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então pessoal, agora eu vou fazer aqui o download do SuperSul para verificar o root no aparelho, ok? Então eu vou baixar aqui, fazendo o download, vamos aguardar um momento. Pronto pessoal, terminei o download, agora eu vou checar aqui o root, verificar o root, dar permissão, e pronto pessoal, aí tá, root instalado com sucesso no smartphone, Xiaomi Redmi Note 4 Snapdragon, super fácil, está instalando o TWRP ECOVER mais o root no smartphone Xiaomi Redmi Note 4 Snapdragon. Então pessoal, esse aqui é o vídeo, de como instalar aí, o TWRP ECOVER mais o root no Xiaomi Redmi Note 4 Snapdragon, essa aqui é a versão middle do Xiaomi Redmi Note 4 Snapdragon, ok pessoal? Então pessoal, eu vou ficando por aqui, se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, deixe seu like, comente e também compartilhe esse vídeo para estar ajudando o canal Smartphone Mi. Eu vou deixar aqui, valeu! E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri